Este vídeo é para você que está pensando em plantar alho e quer saber se o alho gosta de sol ou de sombra. Sendo direto, o alho gosta de bastante sol. É uma planta que precisa ter pelo menos 6 horas batendo diretamente sobre a planta. A temperatura ideal para cultivar alho é uma temperatura amena, cerca de 10 a 15 graus, a temperatura que o alho prefere. Se essa informação foi útil para você, considere retribuir com um like, fazer um comentário e confira agora o próximo vídeo aqui na direita que estarei deixando para você. Se inscreva no canal e eu te vejo em breve.